Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer mais um modelo de necessaire. É uma necessaire box com alça e possui três zíperes, um bolso grande e mais dois bolsos laterais com zíper também. É uma peça muito útil, muito fácil de fazer, tenho certeza que você vai gostar. Essa é mais uma peça da nossa série de necessaires. Lembrando que essa semana tem uma necessaire por dia, serão sete modelos diferentes. Vamos ao passo a passo? Primeiro, nós vamos começar com o molde. Para fazer a nossa necessaire, a gente vai precisar aqui de um retângulo medindo 30 cm de altura por 29 cm de largura. Para ficar mais fácil, eu vou dobrar ele aqui ao meio para poder marcar as distâncias da nossa caixinha de leite. A primeira coisa que eu vou fazer é medir aqui na lateral 4,5 cm. Vou medir aqui 4,5 cm. E vou arriscar aqui com a minha régua, de cima e embaixo. Essa marcação aqui de 4,5 cm, eu vou fazer nas duas laterais. Eu estou aqui testando um suporte novo para a câmera, só que acabou que esse também ficou balançando e não ficou muito legal. Mas mais para frente no vídeo, a gravação estará melhor, tá? Só está balançando assim na hora desse molde. Aqui eu vou marcar 3 cm nessa parte de distância. E vou arriscar novamente com a minha régua. Vou fazer isso em cima e embaixo. Risquei de um lado e agora eu vou arriscar também do outro lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, marcar mais 3 cm aqui também. Lembrando que esse nosso molde aqui está dobrado na medida de 29 por 30. Aqui então, ele tem 15 cm de altura, que ele está dobrado na parte de 30 cm. Pronto, agora eu vou arriscar. Ah, eu não me apresentei, eu sou a Rosa, aqui do canal da Rosa. Esse é um canal de costura criativa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui no canal, que tem muita coisa legal. Pronto, aqui já está pronto o nosso molde. Agora é só recortar essa parte aqui. É, que não deu 3, não. Faltou um pouquinho. É, bem pouquinho, mas está dando diferença. Agora é só recortar essa parte aqui que a gente riscou, que o nosso molde já estará prontinho. Eu só vou cortar essa parte aqui, olha. Só esse retângulo dos dois lados. Pronto, e aqui está prontinho o nosso molde. Esse é o que a gente vai fazer o corpo da nossa necessaire. Para o bolso, ele tem 21 cm por 9. Esse aqui, para a alça de mão, a gente vai cortar aqui 20 cm por 8. É que eu dobrei ele ao meio, dobrei novamente, e vou passar uma costura, fechando ele todinho, essa nossa alça. Igual eu falei, isso aqui é um suporte novo de câmera, mas não deu muito certo, não. Mais pra frente o vídeo estará melhor. Bom, agora eu vou reservar a nossa alça, que já ficou pronta. E vou vir aqui, já está o tecido cortado naquele molde, já estruturado com a manta. Eu já cortei e já estruturei ele aqui. E agora, na parte do bolso, eu cortei 4 vezes. 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. E o zíper aqui também. 2 zíperes medindo 25 cm pro bolso. Aqui, pra começar, eu vou pregar o zíper, direito do zíper com direito do tecido. O tecido principal. E depois, eu vou colocar o forro. Dar um retrocesso aqui no início e no final. Vou abrir aqui um pouquinho o zíper pra passar a costura. Pra ficar uma distância uniforme. Dou um retrocesso aqui no finalzinho também, pra ele não desmanchar. E agora, eu vou colocar o direito do forro com o direito do tecido principal. E vou pregar ele aqui também. Da mesma forma. Abro aqui o zíper um pouquinho pra costurar. E depois, fecho ele novamente. E agora, antes de pespontar aqui, eu vou passar a costura aqui do outro lado. Também vou unir essa parte. Que já vai ser o acabamento dele da parte de baixo. Aí, eu costuro. Agora sim que eu vou desvirar esse nosso zíper. Esse nosso bolsinho. Aqui, eu vou acertar ele bem. E agora, eu posso passar uma costura pro pesponto aqui de segurança. Pra não ficar virando. Se você quiser, você pode levar lá no ferro pra acertar essa parte aqui. Agora aqui, eu já vou posicionar na nossa necessaire. Que eu tenho que colocar os dois zíperes com a abertura pro mesmo lado. Então, se ele ficou desse lado. Então, aqui no outro tecido, ele vai ser pregado dessa forma. E aqui, eu vou repetir o mesmo processo. Pregar o zíper e depois pregar o tecido de forro. E também, depois no final, pregar embaixo. Desvirar e pespontar na parte do zíper. Agora que esse outro bolsinho aqui tá pronto também. Eu vou vir posicionar ele no nosso molde. Aqui, já estruturado. Vou acertar bem. Se você não quiser fazer igual eu tô fazendo aqui com a mão. Você pode passar lá no ferro. Aí, que nessa parte, eu vou dar a distância de dois centímetros. A partir da caixinha de leite. E vou riscar. Essa minha caneta é aquela que apaga. Então, ela não vai ficar marcada. Aqui é a mesma coisa. Dois centímetros. E vou riscar aqui também. Essa marcação que eu tô fazendo. É onde a gente vai pregar o zíper. Aqui no nosso corpo da necessaire. Pegar ele aqui. E colocar ele dessa forma. Ele vai estar encostando. Aqui nessa marcação. Aí, eu já vou vir e vou alfinetar ele todo. Pra ele não sair do lugar. Aí, você observa também a distância. Se tá casando direitinho com as laterais. Do corpo da nossa necessaire. Aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou encostar aqui nessa marcação. Onde eu risquei aqui com a caneta. Aqui acima. Vou alfinetar ele todo. Pra poder passar uma costura aqui. Pronto. Feito isso. Agora, eu vou começar a costurar. Dou o retrocesso. E vou costurando, retirando aqui os alfinetes. Agora, a parte de baixo. A gente vai prender na altura da caixinha de leite. Aqui, a gente não vai deixar ela esticada, não. Vocês vão ver que vai sobrar um pouquinho de tecido. Aqui pra cima. Mas, é porque o zíper vai ficar mais embutido. É que eu já coloco o alfinete pra ele não sair do lugar. Pra passar essa costura aqui. Dou o retrocesso aqui no finalzinho também. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro bolsinho. Já vou começar a costurar. Vou tirando os alfinetes. Passo o zíper aqui. Sem esquecer de dar o retrocesso aqui no final. E agora, eu viro a peça. Ajeito direitinho pro forro não ficar aparecendo. E vou colocar o alfinete aqui. Bom, terminando essa parte aqui também. Dou o retrocesso no final. Aqui já tá pronto. Pregados os nossos bolsos. Aqui o bolsinho pra cima. Agora, eu vou colocar o nosso zíper. Ele tá dessa forma, mas eu posso tirar. Aqui não tem problema, porque eu vou abrir o zíper todo. Porque, se ele fosse daquele fechado, que não é desse montável, né? Esse destacável aqui. A gente observar aqui a posição do cursor. Pra todos eles ficarem pro mesmo lado. É que eu vou abrir e vou posicionar o dentinho do zíper de frente com a estampa. Né? Com o tecido principal. Vou dar um retrocesso aqui no início e no final. Vou pregar esse meu zíper todo aqui. No tecido já estruturado. Cortar esses excessos de linha pra ficar mais fácil no final. Aqui eu já preguei o zíper dos dois lados. Agora, eu vou abrir o meu tecido de forro. E vou colocar aqui todos eles já pregados. Aqui o tecido de forro, eu não cortei ele no tamanho certinho do nosso molde, não. Esse eu preferi deixar pra cortar depois. Que é mais fácil pregar ele aqui dessa forma. Eu tô alfinetando tudo aqui pra não sair do lugar. Mas nessa parte aqui, o que a gente vai prender é só mesmo a parte aqui do zíper. Aqui agora eu dou um retrocesso no início e no final. Pra pregar essa parte aqui de cima. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Dou um retrocesso no início e no final. Agora, eu vou cortar esse excesso aqui em cima, próximo do zíper. Dos dois lados. Pra gente desvirar a nossa peça. Bom, feito isso, agora eu vou desvirar. Ajeitar ela todinha, esticar bem. Pra poder passar a nossa costura de segurança aqui no zíper. Vou esticar ela toda aqui. Vou colocar um alfinete pra ela não ficar virando, não ficar dobrando. E agora eu vou passar um pês-ponto em volta dela toda e aqui no zíper também. Agora aqui eu vou costurar em volta da nossa peça todinha. Eu vim até aqui no final e vou costurar nela toda. Aqui a parte do zíper, eu vou deixar ele pra cima mesmo. Então, eu vou costurar ele todo e depois eu vou recortar o tecido do forro. Aqui ele já está todo recortado. E agora eu já vou encaixar o meu cursor. Aí eu vou igualar aqui a minha peça. E vou olhar direitinho pra que lado que o zíper tá abrindo, né? Dos outros bolsos pra eles ficarem todos abrindo de um lado só. E vou encaixar aqui o meu cursor. Tá bom? Eu vou passar ele todo pra fechar a peça toda e depois eu vou passar ele aqui novamente. Pro cursor ficar no meio da peça. Fica mais fácil pra gente trabalhar. Bom, agora que ele já tá aqui, então agora eu já posso desvirar... Nessa nossa bolsinha, pra poder fechar aqui a caixinha de leite. Agora eu vou unir essa parte. Vocês vão ver que o molde vai encaixar direitinho nessa parte aqui. E agora eu já vou passar uma costura fechando essa parte do zíper. Eu dou um retrocesso no início e no final e agora sim que eu vou cortar o excesso do zíper. Aqui eu tô utilizando o mesmo tecido do forro pra fazer um viés aqui pro acabamento. Ou se você não quiser utilizar ele, você pode usar o viés industrial, o boneão, pra fazer essa parte aqui. Eu tô utilizando um retalhinho mesmo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Eu dobro ele aqui ao meio. E passo a costura, depois dobro novamente pra rebater essa prega dele. Fica bem certinho dessa forma aqui também. E aí Agora é hora de fechar a caixinha de leite. Eu vou olhar aqui pra onde que o zíper tá abrindo. Porque no sentido que fecha o zíper, que é onde a gente vai colocar a nossa alcinha de mão. E ela vai ficar aqui na altura do acabamento do meio aqui, do viés. Nessa peça. Eu coloquei de um lado, vou posicionar bem pra passar a costura. Dou um retrocesso. Dou um retrocesso. Aqui no início e no final. Agora, você verifica se a alça não tá torcida lá dentro. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui eu já vou aproveitar e fechar as outras caixinhas de leite também. Esse viés aqui, ele vai ficar pra baixo, tá? Aqui tem uma playlist inteira só de necessaire. Fora os modelos dessa semana, já tem vários modelos que já foram postados aqui. Não deixe de conferir lá não, porque tem muita coisa legal. Feito essa parte, agora é só colocar o acabamento aqui nos quatro lados. Aqui eu vou pregar de outra forma pra vocês verem. Eu dou uma dobrinha aqui no início. E no final também. Uma dobrinha aqui pra dentro. E vou cortar aqui o excesso de tecido. Dobro e dobro novamente. Essa é uma outra forma de fazer o acabamento com o tecido. Vou fazer isso nos quatro lados. Aqui eu já preguei o acabamento nela toda. Agora é só desvirar a nossa necessaire. Ela já está pronta. Espero que você tenha gostado desse passo a passo de hoje também. Se você gostou, comente aqui o que você achou. Me fala aí de qual cidade que você está nos assistindo. Os vídeos cada vez estão chegando a mais lugares. Aqui ficou prontinho. Os três zíperes. E o bolsinho maior. Aí você pode utilizar qualquer tecido. Aí só vai variar a forma de estruturar a peça. E se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui pra não perder nenhum passo a passo. Quase todo dia tem um vídeo novo. Tem um modelinho novo aqui de costura criativa. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.